Neste dia 14 de novembro, Curubi completou 61 anos e a programação de aniversário contou com esporte durante o dia com a realização da final da taça 14 de novembro de futebol amador, vencida pela equipe Palvinas e durante a noite teve casamento comunitário que oficializou a união de 100 casais com uma bela cerimônia Há bastante tempo que queríamos realizar esse casamento, mas não tínhamos oportunidade, né? Mas é uma felicidade muito grande Hoje é o nosso dia, completando mais um ano, Curubi, 61 anos e nosso casamento É o sétimo casamento comunitário Não tem nada melhor do que você fazer com que as pessoas realizem o seu grande sonho E eu não tenho dúvida que casar é um sonho de muita gente E não parou por aí, a noite ainda teve a abertura da segunda edição do Guru Festival Com a apresentação de 10 composições ao público e aos jurados Um evento para valorizar a cultura Eu fico, assim, lisonjeado de poder ter me classificado para um festival tão concorrido Onde se encontram grandes músicos do Brasil inteiro, grandes intérpretes e grandes compositores A qualidade musical, fantástica Para quem gosta de uma boa música, pode vir que está aprovado Gurubi, 61 anos Gurubi, Gurubi, meu coração